Pela manhã Há que viver Para que as sangas Para que sofrer Pela manhã Começa o dia E o paraíso Na alegria É sempre lindo Ouvir dizer com alegria Olá amigo Olá bom dia É sempre lindo Ouvir dizer com alegria Olá amigo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pela manhã Feliz desperto Saiu de casa Sorriso aberto Enfrento a vida Pela cidade Todos os bons dias Com amizade Com amizade Há que cantar Há que viver Para que as sangres Para que sofrer Pela manhã Começa o dia E o paraíso Na alegria É sempre lindo É sempre lindo Ouvir dizer com alegria Olá amigo Olá bom dia É sempre lindo Ouvir dizer com alegria Olá amigo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É sempre lindo Ouvir dizer com alegria Olá amigo Bom dia Olá bom dia É sempre lindo Ouvir dizer com alegria Olá amigo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É sempre lindo Ouvir dizer com alegria Olá amigo Olá bom dia Bom dia É sempre lindo Ouvir dizer com alegria Olá amigo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia